Deputado, em março, um deputado do Republicanos, Jonathan de Jesus, tomou posse como ministro do Tribunal de Contas da União, eleito com 239 votos, inclusive do PT, numa costura com o governo. Já o senhor foi eleito vice-presidente da Câmara numa chapa que também contou com o apoio do Palácio do Planalto. Recentemente, um deputado do partido passou a integrar o governo com o Ministério de Portos e Aeroportos. O partido ainda deve receber aí vice-presidências da Caixa, tem a Funasa, a Infraero. Eu lhe pergunto, não é cômodo para sigla se dizer independente, mesmo se beneficiando de cargos e de vantagens de estar no poder? Rodrigo, a sua pergunta é oportuna e muito importante e me dá a oportunidade de esclarecer esse tema. É importante ressaltar que o deputado Silvio Costa Filho tem uma relação pessoal com o presidente Lula, não só ele, como toda a sua família, o seu pai, que foi um deputado federal muito atuante no governo Dilma. E o partido jamais poderia impedir que o Silvio Costa Filho assumisse o Ministério quando convidado pelo presidente Lula. Veja você rapidamente, quando passou aqui a minha biografia, a pequena trajetória minha política, eu fui ministro de indústria e comércio do governo do Michel Temer. Se eu nunca mais for ministro na minha vida, isso já está no meu currículo, na minha vida pública. Aliás, foi o meu primeiro cargo público. O segundo foi de deputado federal. Ora, eu jamais, e a executiva do Partido Reunido, jamais poderia impedir que isso acontecesse, que ele não aceitasse esse cargo, um jovem com 41 anos de idade, uma carreira brilhante, foi vereador, deputado estadual três vezes, secretário de Estado, deputado federal agora por segundo mandato e agora tem a honra de servir ao Brasil, ao país, neste cargo de uma pasta tão importante e relevante que é esta de portos e aeroportos. Então, quando nós anunciamos que seguiríamos independentes, e assim o faremos, porque foi deixado claro isso pelos interlocutores junto ao governo, o próprio Silvio Costa Filho, o deputado federal Hugo Mota, que é o líder da bancada, de que o partido tem pautas, tem temas que são caros para o partido, são importantes, são relevantes. E nós não poderíamos abrir mão de eventualmente defender e nos manifestarmos nessas pautas em coadunância com o manifesto político do partido. Então, ao dizer que seremos e continuaremos independentes, isso eu já disse desde a eleição, em outubro, quando o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a eleição do presidente Lula, eu imediatamente me lembro como se fosse agora, às 8h28 da noite daquele dia, daquele domingo, declarei que o republicano seguiria independente. E assim vai ser. Nas pautas que coadunarem com aquilo que a gente defende, nós apoiaremos, naquelas que não coadunarem, e se você me permite, só para concluir e esclarecer, eu cito aqui um exemplo clássico e específico. Acho até que o governo não vai trazer essa pauta para o parlamento. Penso que ela já está, de certa forma, superada. Mas eu estou tratando aqui da autonomia do Banco Central. Essa pauta foi aprovada no governo passado e a gente sabe, todo mundo sabe, que o presidente Lula, alguns ministros criticaram de forma muito dura a política de juros do Banco Central, o presidente Roberto Campos Neto, e até ventilaram essa questão da autonomia do Banco Central. Se, eventualmente, o governo federal, o presidente Lula, a sua equipe, enviar ao Congresso, repito, acho até que não o farão, mas se enviarem um projeto de lei para revogar a autonomia do Banco Central, esta é uma pauta, por exemplo, que é cara para nós e que nós votaremos contra, mesmo, eventualmente, o Silvio Costa Filho ocupando esse cargo no governo federal. Até incoerência em respeito ao próprio ministro Silvio Costa Filho, porque ele foi, veja você, Rodrigo, o relator desta matéria na Câmara dos Deputados. Então, em rápidas palavras, é assim que vai seguir o partido nesses próximos meses e anos do governo.